Ô, meu irmão. Que bom que tu veio. Claro. Chega, fica à vontade, tá? Só quero te apresentar, rapaziada, aqui. Salão, Beto e Carlinhos. Beleza. O Birubiru tá lá na cozinha, daqui a pouco ele aparece aí, com à vontade. Birubiru, muito bom, igualzinho, velho. Aqui, ó. Quer pegar mais Havaianas? Birubiru, aqui, ó. Ih, é tímido. Opa. Tudo bom? Birubiru, pô. Havaianas, Havaianas. Tchau, tchau.